Os brasileiros têm apenas mais uma semana para fazer a declaração do Imposto de Renda 2019. O prazo termina no dia 30 de abril. Anualmente, o governo federal cobra um valor descontando sobre os ganhos de pessoas e empresas como salários, aluguéis, prêmios de loteria e investimentos. Temos dois modelos de declaração, um modelo completo e um modelo simplificado. No modelo simplificado, todas as deduções permitidas pelas legislações tributárias são substituídas por um desconto de 20% do seu rendimento tributável, limitado a R$ 16.754,34. Nesse modelo, não há necessidade de comprovação. Já no modelo completo, você deve apresentar todas as despesas permitidas na legislação tributária e nesse modelo há necessidade de comprovação. Há fatores descontáveis para a declaração, incluindo despesas pessoais e de dependentes. Despesas médicas, despesas com plano de saúde, com dentistas, com psicólogos. Temos também a parte patronal paga a empregador doméstico. Você pode abater, sendo limitado a R$ 1.200,32. Temos despesas com instrução, que é limitada a R$ 3.561,50. Lembrando que todas essas despesas você pode lançar na sua declaração, seja do titular ou do seu dependente. Temos vários dependentes na declaração. Os mais comuns são companheiro ou companheira que viva juntos há mais de cinco anos, ou que tenha filhos ou cônjuge, filhos até 21 anos, no caso de incapaz, sem limites de idade. Temos até 24 anos, filho que esteja cursando curso superior ou curso técnico. E temos também pais e avós, que recebeu rendimentos tributáveis ou não, até R$ 22.847,76. A novidade na declaração do Imposto de Renda é informar o CPF do dependente, que a partir deste ano é obrigatório para qualquer idade. O principal motivo da Receita solicitar essa informação é que o dependente pode ser usado em apenas uma declaração. Então, com o número do CPF, a Receita consegue cruzar as informações e ver se esse dependente consta em mais de uma declaração, ou uma ou mais declarações. A Aline é uma das pessoas que precisam declarar seu Imposto de Renda e mostra preocupação com o prazo. É fundamental respeitar o prazo. Tem preocupação, sim, de entregar a declaração dentro do prazo. Estou até correndo com algumas documentações. É difícil porque, às vezes, a gente deixa por relapso mesmo de pegar algumas documentações que são essenciais para prestar na declaração e até ajuda no finalzinho lá com o Imposto. Então, tem que sair correndo atrás. Então, juntar essa documentação é o mais difícil que tem no momento. Então, a gente tem que tomar cuidado durante o ano.